O perfil está de volta conversando hoje com Antônio Carlos Costa, fundador da ONG Rio de Paz. Antônio Carlos, no bloco anterior a gente falava sobre essa necessidade de mudar a situação da sociedade e você falou sobre a social democracia, sobre a necessidade do Estado participar ativamente nessa mudança. Porque só a gente, embora tenha um impacto real na vida das pessoas e é necessário que cada um faça a sua parte, sem o Estado não é possível. E aí não é dizer que o Estado vai controlar tudo e a vida de todos, impedir a propriedade, a concorrência, nada disso. Mas é atuar justamente naquilo em que a sociedade não consegue alcançar. Perfeito, Natália. Olha, o Rio de Paz não representa nenhuma ameaça à ordem pública. Nós não abraçamos nenhuma ideologia extremista, seja de esquerda e de direita. Aliás, o que propomos é muito fácil de ser entendido. Está longe do neoliberalismo e longe do comunismo clássico. Nós somos adeptos da social democracia. Então, o que nós queremos? Direitos humanos, Estado democrático de direito, economia de mercado e um Estado suficientemente forte a ponto de não deixar ninguém para trás na corrida capitalista. Então, um Estado que propicie acesso a uma saúde pública decente, educação de qualidade, um Estado que invista em áreas de lazer nas comunidades pobres. Inclusive, no Brasil, vale a pena nós afirmarmos e ressaltarmos esse ponto, nós temos lei para isso. A nossa Constituição prescreve essas tarefas para o Estado. E que são direitos fundamentais, né? Diz a Constituição que são direitos fundamentais. Direitos fundamentais. E, agora, infelizmente, no nosso país, são letra morta. E letra morta porque nós não temos uma sociedade suficientemente organizada para reivindicar seus direitos. E nós temos riqueza para bancar muitos desses direitos. Eu não estou falando aqui de um país como Moçambique, por exemplo, que eu visitei. Eu nunca vi miséria igual. Você revê até o seu conceito de pobreza aqui no Brasil após visitar Moçambique. No Moçambique, eu conheci pessoas que vivem de uma agricultura de subsistência. Ou seja, elas comem o que plantam. Quer dizer, não tem nenhuma poupança. Se der uma seca, uma inundação, elas perdem tudo e morrem de fome. O Estado não tem como tributar, porque a maioria da população é pobre. E eu não tenho como fazer manifestação de rua para cobrar. Eu não tenho como ir para Maputo, por exemplo, e juntar um monte de moçambicano comigo e realizar um protesto, pressionando o poder público para implementar políticas públicas nas regiões mais pobres, porque o Estado não tem recurso para isso. Agora, aqui no Brasil, não. Até um pouco tempo atrás, quando o Rio de Paz começou, nós estávamos próximos de ser a sétima economia do mundo. Hoje parece que estamos em décimo lugar. Qual a explicação para a não socialização dessa riqueza produzida? Então, nós acreditamos que o Estado pode cumprir essa função sem se miscuir na minha religião, na minha visão de mundo, na forma como eu duco os meus filhos, ele não tem que determinar a minha orientação sexual, não é tarefa do Estado. Então, eu não tenho que temer, eu não estou... O Rio de Paz não propõe o fim da propriedade privada dos meios de produção. Nós nunca defendemos esse tipo de coisa. Nós queremos um país no qual o empreendedor possa sonhar. Ele possa... Ele sabe que um país que possa ter o seu Bill Gates, o seu Steve Jobs e, sei lá, agora, dão a ponto de, para prosperar, explorar a mão de obra da classe trabalhadora e concentrar uma riqueza absurda no contexto de miséria. O Estado de bem-estar social no Brasil é absolutamente essencial, devido à existência desses bolsões de miséria. Agora, infelizmente, Natália, infelizmente, esse diálogo que nós estamos tendo, eu percebo, pelo que você está falando, que nós pensamos igual, somos amantes da social-democracia, hoje ele é chamado aqui no Brasil de comunismo, o tamanho, o nível de... De desconhecimento. De desconhecimento. Pelo menos, desconhecimento. Você defender isso, estou dizendo para o sujeito, para o micro, defendo a economia de mercado. Quero que pessoas sonhem e produzam. E, se tiverem que enriquecer, que enriqueçam. Não tem nenhum problema com isso. Agora, não pode a concentração de riqueza. Não pode ao sujeito enriquecer as custas da exploração do seu semelhante. O que nós queremos é humanizar o que está aí. Mas, não. Em razão dessa chamada polarização, aquilo sobre o que nós estamos conversando é chamado de marxismo cultural, ameaça para a família, para a liberdade, para a fé. E pronto. É difícil. Mas, Antônio Carlos, retomando até, quando você fala de bem-estar social e falou de direitos básicos da população, por exemplo, como saúde, educação, e não é só isso. Para a população ter o mínimo de qualidade de vida, não é só saúde e educação, acesso à cultura, acesso ao lazer. E aí, o Rio de Paz também tem projetos nessa área. Tem a questão do projeto do Rio de Música, que ensina os instrumentos musicais para adultos e crianças, que acaba dando um pouquinho de luz também para quem quer, de repente, até seguir carreira numa profissão diferente, que tem um sonho e não tem acesso. São vários projetos que nós estamos levando a cabo. Então, tem o Rio de Música, que nós damos noção de musicalidade para o morador de comunidade, nós temos o projeto de empregabilidade, que as minhas pessoas para o mercado de trabalho, também de formação técnica. Até um tempo atrás, nós fazíamos um trabalho extraordinário na área da construção civil, depois a área da construção civil passou por um baque, e aí nós tivemos que cancelar o curso. Tem a questão da clínica de psicanálise, não é? A clínica de psicanálise, porque nós estamos lidando com morador de comunidade com depressão, morador de comunidade recorrendo a ansiolítico, remédio para dormir, pelos mais diferentes motivos. Às vezes, é o colapso da experiência familiar, são as condições sociais, a pobreza, o desemprego, a pessoa se vê como uma inútil na vida, sem perspectiva nenhuma para a sua existência. Então, ali nós oferecemos esse socorro, quer dizer, procurando fugir daquele estereótipo de que depressão é coisa de rico. Nós estamos vendo pessoas lidando com esses gigantes da alma humana dentro da comunidade. Tem a questão também do atendimento nos presídios, que é muito necessário. É o trabalho de reintegração social do egresso, do sistema prisional. Inclusive, nós temos entre nós, como membro do Rio de Paz, remunerado, um ex-detento. Ele passou cinco anos no sistema, vivenciou o inferno em Bangu, e nós o conhecemos nas carceragens de Neves, da Polinter. E conseguimos mostrar, por meio da vida do João, que é possível essa gente ser reintegrada à sociedade. Porque o João hoje, olha, casado, teve um filho, acabou de concluir o curso de direito, está fazendo um trabalho extraordinário nas comunidades do Rio de Janeiro. que foi um desses que subiram e desceram o morro durante a pandemia inteira. Então, virou uma referência. O João hoje, para nós, é a evidência que nós podemos apresentar ao mundo que há esperança para esses que estão atrás das graves. Muitos dos quais, inclusive, pessoas que não representam nenhuma ameaça à ordem pública. Isso o brasileiro ignora. Sabe, 40% dos nossos detentos não tiveram a sua culpa ainda estabelecida pela justiça brasileira. São chamados presos provisórios. 70% estão atrás das grades por causa de crimes contra o patrimônio, roubo de celular, por exemplo, ou envolvimento com venda de maconha. Enquanto que uma fração ínfima de homicidas encontra-se atrás das grades. Esse é um país no qual mais de 90% dos homicídios não têm a sua autoria elucidada. Ou seja, o Brasil é um país que prende muito e prende mal. Mas você também teve uma atuação importante numa mudança muito significativa, que foi o fim do que a gente chamava de cadeia. Nas delegacias, aquela carceragem. Você falou sobre o caso do João na carceragem de Neves. E a Rio de Paz teve uma atuação muito expressiva para que isso fosse proibido, que os presos não ficassem ali mais naquelas condições. A experiência nossa com as carcerais da Polícia Civil, especialmente Neves, é um case. Porque eu fui para lá, por acaso, o pai de um amigo meu foi preso, ele pediu que eu visitasse. Alguma coisa lá, envolvimento com o crime de colarinho branco. E, segundo a família, ele foi acusado injustamente. Mas aí, após conversar com ele, estava muito sofrido e tal, eu pedi para o policial o acesso à prisão. Eu poderia conhecer as celas e tal, e ele me atendeu. Quando eu entrei, eu experimentei uma catarse. Eu vivenciei uma catarse. Eu me agarrei na grade e comecei a gritar, dizendo que eu ia acabar com aquilo. Porque eu não podia imaginar que, a 20 minutos da minha casa, eu moro em Niterói, havia algo que me fazia lembrar um campo de concentração. Eram 100 presos por cela, 25 centímetros quadrados de espaço por preso. Então, eram 13 camas para 100 detentos. E um buraco no chão para eles usarem como banheiro. Eu falei, o que é isso? Aí eu queria caçar o responsável por aquilo. Eu falei, eu tenho que conversar com esse cara. Isso é uma violação de direito. O Estado está perdendo aqui a sua superioridade moral. O Estado aqui está praticando crime. E aí, depois, eu fui descobrindo o perfil dos chamados presos provisórios. Gente ali naquelas condições. Aliás, condições que não devem ser prescritas para nenhum criminoso. E que tipo de pessoas você espera que saiam dessas condições? Para voltar para o convívio da sociedade. Pois é. E o que aconteceu? Conseguimos levar atendimento odontológico, atendimento médico, erradicamos a sarna lá dentro. Uma série de projetos sociais e tal que levamos para dentro das carceragens. Levamos a Aljazeira, a BBC, levamos o Jornal Globo. E aí ganhamos uma primeira página do Globo com um voluntário nosso, segurando um termômetro dentro de um dos cárceres, apontando 57 graus Celsius. 57 graus Celsius. E um ano e quatro meses depois, nós montamos, nós levamos fotos de neves para Copacabana, mas em frente às fotos, uma faixa. Foi o primeiro antiprotesto da nossa história. Nós fomos às ruas para elogiar uma ação do poder. Para comemorar, não é? Para comemorar. E nós botamos assim, fim das carceragens da polícia civil. Vitória da razão, da democracia e do direito. Foi uma grande vitória. E a maior prova é que as manifestações pacíficas dão certo. Funciona, não é? Antônio Carlos, a gente está com o nosso tempo já curtinho, mas eu não queria deixar de falar também sobre o seu lado escritor. A gente acabou não falando sobre você ter deixado de ser pastor e ter agora a sua pregação online, numa nova versão, por divergências que, na verdade, você já falou também, né? Esse conflito entre política e religião, que agora as pessoas cismam em associar. Mas os seus livros, na verdade, você já tem 14 livros publicados. Tem um para ser lançado por agora. E eu queria que você falasse sobre ele, sobre o Azor Hag, o que a gente pode esperar do próximo livro. Não dá para ser militante pastor. Eu estou criando divisão na igreja. Essas pessoas não estão se sentindo representadas por mim. Aí eu decidi sair. Eu falei, eu vou me dedicar à militância, vou continuar falando sobre cristianismo, mas não vou criar mais essas dificuldades todas, né? Então, foi por isso que eu tomei a decisão de deixar de ser pastor, de estar à frente de uma igreja e me dedicar a essas causas. Tanto quanto eu me dedico também à divulgação do evangelho de Cristo, né? Então, eu cheguei à seguinte conclusão. Não tem como ficar calado. Então, é melhor eu sair, eu saio da igreja e continuo falando as coisas que eu falo, mas sem criar esse desconforto todo. E aí, estou me dedicando aos livros. O Azor Hag, que você mencionou, é um livro muito importante, porque ele mostra nos evangelhos que as palavras mais duras proferidas por Cristo foram as dirigidas a pastoras. Vamos dizer, o equivalente do pastor e do padre. Ele pegou muito pesado com essa gente. Ele julgava esses líderes religiosos as grandes ameaças à sanidade mental dos seres humanos. Ele chegou ao ponto de, numa das pregações dele, dizer o seguinte, vocês colocam fardos sobre os ombros dos seres humanos que ninguém consegue carregar. E vocês mesmos não praticam o que prescrevem para o próximo. Vocês são cruéis. Então, eu escrevi um livro mostrando a malandragem da instituição religiosa à luz do evangelho, porque são muitas as passagens do testamento que mostram Cristo em confronto com as lideranças religiosas. Muitas. Inclusive, as lideranças religiosas que mataram Cristo. Cristo não foi morto por pagãos. Ele foi morto por pessoas que traziam nas mãos o Antio Testamento. E aí, pronto. E aí, somado a isso, a minha experiência com o mundo protestante, com a quantidade de canalha que eu conheci dentro das igrejas evangélicas, eu falei, eu vou falar tudo o que eu sinto. Não estou dizendo que essa igreja só tem a canalha. Há pessoas maravilhosas, algumas das mais encantadoras que eu conheço fazem parte dessa igreja. Contudo, eu vi uma canalice que não encontrei em nenhum outro setor da sociedade. É sobre isso que eu falo no livro. É isso, estou vendo aí que você está aflita, por aí, não quero te atropelar. Não, mas era necessário. Antônio Carlos, infelizmente, nosso programa está acabando. Eu queria agradecer mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no perfil. Desejo que a Rio de Paz consiga levar mais justiça social para a nossa sociedade. Mais uma vez, muito obrigada e sucesso. Obrigadíssimo, Natália. Puxa, me senti super honrado por você, com perguntas inteligentes, oportunas, e também com a atenção que você dispensou a mim, mostrando que você tinha interesse nas minhas respostas. Muito obrigado. A gente que agradece. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerge.rj.gov.br. O perfil fica por aqui. Até a próxima. TV Alerje, o canal do povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto